E fala aí rapaziada, eu sou o Incas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a localização aí então de todas as estrelas e banners secretos Que teve aqui então na temporada 8 do Fortnite, mano Pra você que não sabe, mano, essas estrelas e banners secretos, né, eles fazem parte dessa missão aqui então descoberta Né, que é uma missão aqui então que vem em todas as temporadas Que cada semana que você completa, ela te libera então uma recompensa gratuita, né No caso aqui então ela vai intercalando entre uma categoria, né, do passe de batalha E um banner, né, mano, um estandarte aí então pra você usar no seu personagem E vai acontecendo isso até a semana 10, fazendo um total aí então de 5 categorias gratuitas E 5 estandartes gratuitos também E a localização desses negócios, mano, fica escondida aí então nas telas de carregamento Que elas liberam a cada semana que você completa E hoje eu vou mostrar a localização secreta de todas essas recompensas aí pra vocês Mas antes de você ver aí então a localização de tudo, mano Não esquece de já deixar o seu like aqui nesse vídeo, demorou? Se inscreve aí embaixo também no botãozinho vermelho de se inscrever Pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal E também ativa o sininho aí que é muito importante pra você receber notificação Sempre que tiver um vídeo novo, live ou qualquer coisa acontecendo aqui no canal Além disso, mano, se você quiser me dar uma força muito grande Vem aqui na sua loja de itens do Fortnite Clica aqui embaixo, mano, nesse botão de apoiar um criador Digita esse código INCASE e clica em aceitar Mano, que fazendo isso aí então toda compra que você fizer na loja vai tá me ajudando demais Tem até essas skins novas aqui então muito louca que eu tô sem VBUCK pra comprar Mas que são muito da hora, né? E cada vez que você fizer uma compra aí na loja vai me ajudar demais A cada 14 dias inclusive também expira, né? Então esse código Então você sempre tem que tá voltando aqui na loja E digitando o código INCASE pra apoiar o canal Minhas redes sociais estão aqui embaixo, mano E também vão estar aí na descrição É só você seguir lá então pra gente manter um contato mais próximo E bora parar de enrolar E vamos logo aí pra esse vídeo, mano Beleza, rapaziada Vamos aqui então pra localização da primeira estrela secreta, mano Que ela tá localizada aqui então Na cidade da Praia da Preguiça Beleza, aqui então na coordenada G3 Bem em cima dessa construção aqui, mano Você marca essa construção aqui Que no caso é essa torre do relógio, mano Tá vendo a torrezinha do relógio ali, ó A gente tem que agora conseguir ir ali então Bem pra parte de cima dela Vou pegar um pouco de material aqui Porque a localização dessa estrela Tá feita aqui então bem em cima dessa torre, mano Olha lá, rapaziada A gente chegou aqui em cima então E bem aqui na pontinha A gente já consegue Vou só pegar mais um pouquinho de material A gente já consegue recolher aqui Essa estrela, mano É só você vir aqui então Pegar a sua estrela secreta da semana 1 E partir aí pras outras semanas, né? A segunda estrela aqui então Da segunda semana, mano Que é o estandarte Então na realidade Ela tá dentro do vulcão, mano Lá perto do trono que tem dentro dele Então a gente marca ali a parte de dentro do vulcão E vamos arrumar um jeito da gente ir até lá, né? Bom, rapaziada A gente já tá chegando aqui então Pra dentro do vulcão, mano É só você vir aqui então Nessa parte de dentro dele Você cai aqui então, né? Bem aqui pro ladinho do trono E ele vai tá localizado bem aqui, mano Bem aqui então nessa parte da esquerda Vai ter esse banner secreto aqui então Do Girino É só você recolher aí também E bora pro próximo Bom, o terceiro aqui então, rapaziada Ele tá localizado bem aqui, né? Aqui então tem a tampinha do vulcão Você vem aqui então pro lado direito No quadrado de baixo Bem nessa localização aqui Tá localizado aí o terceiro banner, né? É muito fácil a gente ir pra lá Até eu já vou usar o próprio vulcão Pra gente ir pra lá E ele tá bem aí nessa localização Que a gente marcou Vou até tirar um pouco o zoom Pra vocês conseguirem enxergar melhor Bem aqui, né, mano? Ao lado do vulcão É só você cair aqui então Pra essa lateral Que você já vai tá conseguindo também aí Recolher o seu banner, né? Ó, alguém já veio pegar ele aqui então No caso Ele fica localizado bem aqui em cima, mano Você cai aqui então nessa escada, né? Que vai tá construída E ele fica localizado, ó Bem aqui na pontinha dessa escada, mano Bem aqui no comecinho dela É só você pegar então esse banner também E partir aí pra treta, né? Beleza, rapaziada Voltamos aqui então pra partida E a próxima estrela que a gente quer pegar aqui então Ela tá localizada de novo aqui no vulcão Nessa parte de cima Bem aqui Aonde eu marquei, mano É só você pular aqui então no vulcão Ela fica na estradinha, né? Que dá acesso aqui então A boca dele Então é só a gente cair lá Que a gente também aí Já consegue pegar esse banner secreto Da semana 4, beleza? Ó, já vou cair pra cá então E a gente tem que cair bem aqui, ó, mano Bem nesse negócio que tem um fogo saindo Meu Deus, o vulcão tá jogando a gente pra cima A gente cai aqui, ó E aí é só a gente descer, mano Até esse aqui de baixo E o nosso banner da banana Vai tá localizado bem aqui, né? É só a gente pegar ele aí também E partir pra semana 5, mano O próximo aqui então da semana 5, rapaziada Ele tá localizado bem aqui embaixo, né? Nessa lava que tá escorrendo do vulcão Bem nessa ponta aqui, né? Tem esses containers verde, laranja e cinza aqui Você marca bem um pouquinho pra baixo Naquela pontinha que eu marquei ali E a gente corre pra lá Porque é lá que vai tá o nosso próximo banner, né? Olha aí, rapaziada Vai ter aqui então esses 3 containers Vai ter as estátuas de pedra aqui também É só a gente cair nessa pontinha aqui, ó Bem perto da cachoeira de lava Que já vai tá aqui a nossa estrela secreta A gente recolhe ela e bora ir pra estrela da semana 6 Essa estrela da semana 6 aqui então, mano Ela tá um pouquinho mais difícil aqui Ela tá perto da praia da preguiça Aqui tem aquele acampamento pirata Ela tá localizada bem aqui embaixo, né? Dessa montanhazinha do acampamento pirata Eu vou tentar pegar uma força aqui Naquele respirador vulcônico aqui Pra gente tentar chegar lá o mais rápido possível Porque a safe já tá comendo aqui de novo, né, rapaziada? Então é só a gente tentar dar aquela aceleradinha pra lá, ó Ela tá localizada bem embaixo do acampamento pirata, né? Bom, rapaziada, é só a gente seguir pra lá, né? Ela fica aqui então bem depois do navio Bem mesmo ali embaixo do acampamento, né? Vai ter uma árvore e o banner vai tá localizado Bem ali pra gente, mano Olha aí, rapaziada, a gente já tá chegando aqui Tem essa árvore que é muito diferente Se eu não me engano é a única árvore desse tipo Que tem aqui no jogo É só a gente descer aqui então E preso nesse galho dela Já vai ter esse nosso outro estandarte E aí, como sempre, é só a gente interagir E pronto, mano A gente já recolheu essa recompensa secreta Da semana 6 aí também, né? Beleza, rapaziada A próxima aqui então É da semana 7, né? Ela tá localizada Entre margens snobs e corinas assombradas Bem aqui nessa construçãozinha Que vocês podem ver aqui, ó No quadrado de número 4 Que é aquele famoso coelho de madeira, né? Que inclusive já apareceu em alguma das missões semanais aí Então a gente precisa ir lá nas costas do coelho Vai tá localizada aí Essa nossa estrela secreta, beleza? Ó, rapaziada Já tamo chegando aqui então Nas costas do Cristo Aqui então no nosso coelhinho de madeira, né? Deu uma engasgada E aqui a gente já consegue ver Essa nossa deliciosa estrela secreta, né? Já vou recolher aqui então E a gente já pegou aí A estrela secreta Dessa semana 7, né? Bom, rapaziada A estrela aqui então Da semana 8, mano Ela fica um pouquinho mais distante Ela fica aqui Aonde era o bosque gorduroso, né? Bem nesse blocão de gelo que tem aqui Bem nessa partezinha da lateral Você pode marcar E é lá que vai tá localizada então Essa nossa estrela, né? Que na verdade é o banner secreto Aqui então Da semana 8 Vamos até lá então Pra pegar esse banner, mano Beleza, ó, rapaziada A gente já tá chegando aqui então No blocão de gelo, mano Vamos subir nele aqui então E a gente já consegue pegar também Essa estrela secreta, né? Só tá meio difícil de subir Porque eu congelei o meu pé Mas vamos lá, mano Vou tentar pular Boa, descongelou A gente sobe aqui No caso ele não vai tá aparecendo pra mim Porque eu ainda não completei a semana, né? Mas você vai poder encontrar aqui então Bem aqui no meio, né? Nessa partezinha aqui então Do bloco de gelo O seu estandarte secreto Te esperando, beleza, mano? Então é só você vir aqui Que ele vai tá bem aqui assim Te esperando Você vem e recolhe ele Igual a gente fez com tudo E você já vai ter então O seu banner secreto Da semana 8 Beleza, rapaziada O modo tumulta então Deu uma bugada Eu tive que vir aqui então Pro parquinho Pra acabar esse vídeo com vocês E a semana 9 Aqui então A gente encontra ela Nessa montanha Aqui, né? Embaixo de margem de snob Na montanha Dos vikings, né mano? Que é essa montanhazinha aqui Pra ser mais exato A gente encontra essa estrela aí Dentro do navio dos vikings, né? Então eu já recomendo vocês Que caiam aqui então já Em cima do navio dos vikings, beleza? Então eu já vou dando aquela caidinha aqui, ó A gente cai aqui então Em cima do navio E a nossa estrela secreta, rapaziada Vai tá localizada Bem aqui, mano Bem nessa parte aqui então Do navio, ó Bem aqui onde eu tô batendo É só você chegar, descer E recolher a sua estrela secreta Bem nesse lugar aqui, demorou? E por fim, rapaziada A última estrela secreta Aqui então Da semana 10 Ela tá aqui perto do cofre, né? Aqui então No lago do saque Mais ou menos Bem aqui Em cima da letra S, né? De lago do saque Vamos pra lá então Que eu mostro a localização Exata pra vocês, mano É até bom, né? Se tiver no modo equipe tumulto Você consegue fazer esse trajeto aqui Muito fácil, né? Se tiver o paraquedas Que no caso ali Eu não tinha E acabei me lascando, né? Bom, rapaziada A gente já tá chegando aqui então Aqui pro lago do saque E a nossa estrela secreta Dessa vez, mano Vai tá localizada Bem aqui, ó Tem esses dois carros pretos, né? Com aquele caminhão ali Então no fundo É só você cair aqui E o banner secreto Aqui então Da última semana Vai tá bem no meio Desses dois carros pretos Aqui, demorou? Então você só cai aqui Pega o seu banner E pronto, mano Você já finalizou então Todas as semanas De recompensa secreta Aqui do Fortnite E bom, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo Aqui então por aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Então de coração E só lembrando Que se eu ajudei Não esquece de deixar aquele seu like Se inscrever aí no canal E comentar aí embaixo Falando que eu ajudei Pra eu saber E trazer mais vídeos assim Aqui pro canal Demorou? Não esquece também aí então, mano De passar lá nas redes sociais Seguir a gente E de apoiar na loja Principalmente Com o código Então o INCASE Que você vai tá me dando Uma força muito grande Rapaziada Muito grande mesmo E eu só agradeço aí então A todos vocês Manda aí pros seus amigos Pra todo mundo ser ajudado Antes da temporada acabar Conseguir pegar então Todas as recompensas Alcançar uma categoria maior Então e tal E espero que tenha ajudado mesmo Muito obrigado por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti